A catarata pode passar para o outro olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Se você conhece alguém que está com catarata, já teve catarata ou tem alguma curiosidade sobre essa doença, aproveite para encaminhar o vídeo, já deixa o like e inscreva-se no canal, porque hoje nós vamos responder uma pergunta genial feita por um seguidor, que também é uma pergunta muito comum aqui no consultório. Será que a catarata pode passar de um olho para o outro? Inicialmente é importante, então, nós entendermos o que é a catarata. Catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, acaba ficando opaco, acaba ficando meio sujo. Aqui, por exemplo, existe uma catarata. Vocês podem ver que está branquinho, provavelmente aqui seria uma catarata cortical, onde é a parte cortical do cristalino que fica opaca, quando, na verdade, o cristalino deveria ser todo transparente. Por quê? Porque a imagem, para chegar até a retina e a pessoa conseguir enxergar, é necessário que a luz venha com a imagem, passe pela córnea, pelo cristalino que deve ser transparente e aí caia focado na retina. Se o cristalino estiver opaco, esta luz com a imagem não vai conseguir atravessá-lo de forma adequada e a pessoa vai começar a enxergar cada vez mais embaçado. A causa mais comum de catarata é a própria idade, ou seja, a catarata mais comum é a catarata senil. A partir dos 60 e principalmente 70 anos, é muito comum as pessoas terem catarata. E se esta catarata já estiver atrapalhando a visão, então está indicada sim a realização da cirurgia. E a cirurgia é a facoemulsificação, é uma cirurgia onde com uma ponteirinha muito pequenininha nós entramos ali pela córnea, lá onde está o cristalino, aspiramos ele e no lugar do cristalino que foi aspirado, como é uma lente que a pessoa tinha e que foi removida porque estava estragada, nós temos que implantar uma lente intraocular. Então esta lente vai bem dobradinha, entra por este corte que é bem pequenininho e lá dentro se abre, fazendo então a função que o cristalino já não estava mais fazendo. É claro que não são apenas pessoas idosas que podem ter catarata. Alguns casos, às vezes as crianças já nascem com catarata, o que seria uma catarata congênita. Existe catarata na infância, existe catarata em adultos jovens. É claro que nessas situações nós desconfiamos de outras causas. Por exemplo, se a pessoa teve um traumatismo, se bateu o olho ou se teve alguma uveite, que é uma inflamação interna do olho, isto acaba acelerando muito a formação de catarata. Remédios como o corticoide também podem ocasionalmente acelerar a formação de catarata. Então, independente disto, mais comum é ter catarata após uma certa idade, mas ela pode acontecer desde que nós nascemos. E muitas vezes a catarata já é bilateral, principalmente a catarata senil, por exemplo, é muito comum a pessoa ter a catarata nos dois olhos. Não necessariamente no mesmo estágio, às vezes a pessoa tem uma catarata bem mais avançada em um olho e uma catarata só inicial no outro olho. E aí vem a questão do nosso seguidor. Será que a catarata, por exemplo, se uma pessoa tem uma catarata só no olho direito, será que se não for operada, esta catarata vai passar para o olho esquerdo? Na verdade, é importante nós destacarmos que catarata não passa, não é uma doença contagiosa. Ou seja, se a pessoa tem uma catarata no olho direito, não é porque a catarata do olho direito passa para o esquerdo que ela vai ter a catarata no olho esquerdo. Mas é muito comum, sim, que ela tenha a catarata nos dois olhos, porque o fator que levou a catarata em um olho pode estar presente no olho, como, por exemplo, o mais comum, que é a idade. Se a pessoa tem setenta e poucos anos e tem uma catarata no olho, é quase certo que ela vai ter pelo menos um pouco de catarata no outro olho, seja uma catarata já mais avançada ou uma catarata apenas inicial. Mas, por exemplo, o que acontece muitas vezes? A pessoa tem uma catarata de grau 3, por exemplo. Vamos dividir em quatro cruzes, de 0 a 4. Ela pode ter uma catarata de três cruzes no olho direito, uma cruz no esquerdo. Acha que o problema está só no direito. Só que aí tem um detalhe, que a catarata às vezes vai aos pouquinhos piorando e a pessoa demora até perceber que a visão está ruim. Então é muito comum a pessoa fazer a catarata do olho que está pior e alguns dias após ter feito a cirurgia do olho que era o pior, já começar a achar que o problema na verdade é um outro olho, porque ele já tinha um pouco de catarata e no momento em que se opera a catarata do olho que está pior, muitas vezes este olho que estava pior acaba ficando tão bom que a pessoa se dá conta que o outro que ela achava que era 100% na verdade não é 100%. Então não é que a catarata passa de um olho para o outro, mas é muito comum sim ter catarata nos dois olhos. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Invitrio.